Música Processo de recuperação judicial pode ser suspenso se a empresa não comprovar regularidade fiscal. O entendimento é da terceira turma do STJ. O caso julgado envolve um grupo empresarial cujo plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Na sequência, em primeira instância, foi decidido que, para haver a homologação do plano, o grupo deveria apresentar em 30 dias as certidões negativas de débitos tributários conforme exige a lei ou comprovar o parcelamento de eventuais dívidas tributárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação das empresas em recuperação. No STJ, o grupo alegou que o crédito tributário não se sujeita à recuperação judicial. Argumentou também que a falta de apresentação das certidões negativas não pode impedir a concessão da recuperação, considerando os princípios da preservação da empresa e de sua respectiva função social. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e reafirmou o entendimento de que é válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal com condição para a concessão da recuperação judicial, especialmente depois da entrada em vigor da Lei nº 14.112, de 2020, que aumentou para 10 anos o prazo de parcelamento de débitos tributários das empresas em recuperação. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, essa exigência foi a forma encontrada pela lei para equilibrar os fins do processo recuperacional em toda a sua dimensão econômica e social de um lado e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública de outro.